Eeee aeeeee galerinha do cano drogado, mais um vídeo para vcs pessoal Mais um mod e bem bacana inclusive de um jogo que foi lançado recentemente também 8Ball Hero, que é o do First Toast Games E a gente vai estar ensinando vcs como fazer para baixar e instalar Na verdade, como é só um APK, não tem muita coisa para mostrar, apenas eu vou deixar o link na descrição, onde vocês vão ser redirecionados para esse site aqui, que contém o APK Mod, para vocês baixarem, vocês vão clicar aqui, não sou um robô, clicar no ícone de flechinha aqui, espera uns 10 segundinhos, depois dos 10 segundinhos, vocês vão clicar em Get Now, só um instante, vai aparecer o botão escrito Get Now em verde, pronto, vocês vão clicar lá, e vai ser redirecionado para essa página, depois disso vocês vão fazer o seguinte, mas antes de tudo, pessoal, é importante vocês deixarem um like aí, se funcionar o mod no seu smartphone, compartilhar o vídeo, comentar também, ativar o ícone de sininho para não perder nenhum vídeo assim que sair, o jogo é offline, Essa versão atualizada aqui, pessoal, ela é a versão número 1.06, mas sempre que tiver uma versão atualizada, eu vou estar atualizando no site, se não tiver atualizado, vocês comentem aí, que eu atualizo para vocês também, Depois disso, vocês vão clicar aqui em Download APK Mod, vão fazer o mesmo processo, esperar o tanto de segundinhas, mas antes disso, vocês clicam aqui no seu robô, marcam, vocês vão ser redirecionados para o site aqui, onde você vai baixar o game, que é apenas o arquivo APK, não tem o arquivo ABB, então, vocês vão baixar o APK, vocês vão clicar em Download aqui, E pronto, pessoal, feito isso, vocês vão apenas instalar o arquivo APK, nada de mais difícil, Quando você baixar o arquivo APK, vocês vão clicar lá para instalar e pronto, vocês vão rodar o game, caso uma versão mais recente, tiver o arquivo ABB, também vocês podem deixar aí na descrição, nos comentários, que eu vou estar ensinando como fazer para baixar e instalar, Feito isso, a gente vai iniciar aqui o game, eu já tenho ele instalado, No começo, vai pedir para vocês fazerem o tutorial, ensinando como é que joga e tudo mais, eu estou no level 7 aqui já, coloquei meu nome, o meu emblema, a minha nacionalidade, eu estou com 80 em dinheiro, mas esse 80 em dinheiro nunca acaba, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, jogar, Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, para vocês verem que o dinheiro nunca acaba, está em 80, né? Eu vou errar aqui algumas vezes, E vai pedir para mim, Pagar mais em dinheiro, sei lá, alguma coisa assim, Errou, Bom, ó, como vocês viram, tenho bastante vidas ali, ó, A minha vida vai acabando, eu vou ir errando aqui, ó, Logo no canto superior esquerdo do vídeo, tem um ícone de vida lá, ó, como vocês podem ver, e, E as vidas vão acabando, Eu vou errar aqui várias vezes, para mostrar para vocês que, Ele vai pedir para a gente, Usar nosso dinheiro, Para a gente continuar, Pronto, errei aqui várias vezes, Ainda falta mais uma, Pronto, errei, Está falando aqui, pessoal, Reabastimento completo de energia sem dinheiro, Eu só tenho 80, será que vai dar certo? Vamos ver, E deu, Porque o dinheiro é infinito, pessoal, Vocês viram isso? Notaram isso? Tem outras, Recursos aqui, ó, Que a gente pode estar utilizando, Ó, Com 5, Está cada livre, É 55, E o nosso dinheiro nunca vai acabar, Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, É, Eu vou gastando, ó, cada vez mais, E é isso aí, Eu espero que vocês tenham gostado, Deixa aquele like, Se inscreva no canal, Até a próxima, Valeu! Fui!